O vereador de Manaus, Amão Mandel, do Cidadania, foi eleito deputado federal pelo Amazonas com a maior votação da história. Amão teve 288.432 mil votos, consolidando o que alertavam analistas políticos de que seu maior eleitorado estaria na capital. Em Manaus, o agora deputado federal eleito teve pouco mais de 266 mil votos. Já no interior, teve 22 mil votos. Durante a campanha, Amão teve um segundo de propaganda eleitoral no rádio e na TV. Ele também será o deputado mais jovem do Congresso. É que ele tem apenas 21 anos. Só pra lembrar que Amão quebrou um recorde que até então pertencia ao ex-deputado Arthur Bisneto, do PSDB, eleito com 250 mil votos, isso lá em 2014. Gostou do vídeo? Deixa o like. Tem mais informação em nosso canal no YouTube, Portal Real Time 1. E aí